Olá, eu sou a Maria Economia e estou aqui na TV para contar como eu faço para manter minhas contas em dia. Nos próximos seis meses eu vou dar dicas para que o seu salário aguente o mês todo. Além de estar toda semana aqui no SBT, eu também estou na internet. Me segue, tá? E se você está passando por algum aperto financeiro, mande o seu problema que eu vou lhe ajudar. Conta com a gente! O que você está passando?